Olá meninas, mais um vídeo com a mesma roupa, mas é o que temos para hoje e desta vez venho gravar as compras do mês de Fevereiro. E vamos lá então começar porque ainda são algumas coisas. Vou começar pela Avon. Na Avon comprei este produtinho aqui da Anew Reversalist, não deve estar bem dito, mas desta coisa aqui, que é um creme corretor para rugas. Ele vem assim nesta embalagem, que eu não vou voltar porque vai refletir tudo, e o produto por dentro é assim. E a intenção disto, segundo o que eu li aqui, é ser usado como um primer. Eu ainda não experimentei. Ainda desta gama, Reversalist Day, eu estou um bocado gaga, vocês perdoem. Ainda por cima eu acho que está a manasher o dente do siso. Tenho uma dor horrível aqui na bechecha. Mas pronto, quando faço certos movimentos com a boca, isto parece que vai tudo abrir, mas enfim. Tenho que ir ao dentista, não é? Como eu ia dizer, ainda daquela gama, que é esta aqui, comprei a loção hidratante com cor. Ela vem assim nesta embalagem. Traz, é que tem SPF 20, proteção UVA e UVB e traz, onde é que isto tem a quantidade? 30 ml. E eu comprei isto para usar quando estou com pressa e não tenho tempo de usar maquilhagem e isso para não sair assim à rua só com a cara deslavada. Não que eu tenha algum problema de sair à rua com a cara deslavada porque eu saio. ainda hoje foi a última vez. Depois da gama Anew Ultimate 75, comprei um serum. Ele vem assim, traz 30 ml e vem assim nesta embalagem preta que é super gira. Este serum é um serum lifting e é para pessoas já com idade mais avançada, mas eu decidi experimentar igual, até porque ele vai ser descontinuado e eu comprei naquele catálogo especial do revendedor a um preço de 7,90€, alguma coisa assim. Continuando na onda de... Agora vamos passar para o corpo. Comprei 3 produtinhos desta gama aqui que vai ser lançada para o dia da mulher. Comprei o Glycerin Hand and Nail Cream, que é um creme de mãos com glicerina, ele é muito bom. Comprei a Silky Body Lotion, que tem um cheirinho maravilhoso. Ela cheira muito bem. Desta gama talvez seja a melhor que eu já cheirei até hoje. E ainda desta gama veio o bálsamo labial assim em boião. E para quem puder, a sério, experimente estes bálsamos labiais assim em boião, que eles são dos melhores da marca. Eu sei que é chato estar a enfiar o dedo ali dentro, mas eles são dos melhores que eu já experimentei da marca. Desse género de coisas acho que foi tudo. Depois tenho aqui da Avon Glow este Bronzing Gel. Que é um gel bronzeador que pode ser usado misturado com a base, sozinho, de diversas formas. E eu também comprei este produto no catálogo especial da vendedora e ele custou tipo 1,90€. Por isso eu decidi aproveitar. Porque eu até nem uso muito este género de produtos, mas achei que seria interessante experimentar. Para rosto, comprei o CC Cream, que eles vão lançar agora, que é o Color Correct Cream. Este é na cor Ivory. A embalagem é assim, eu ainda não usei, portanto não faço ideia. Continuando na maquilhagem, comprei esta nova máscara deles, que é a Aero Volume Mascara. na cor Black, está fechadita. Depois, 5 vernizes. O P611, que é um dourado mais escuro. O P615, que é roxo. Este é o P612, que é um amarelo, um amarelo, perdão. Um laranja com fundo amarelado muito bonito. Este verde é o P614. E por fim, este laranja é o P616. Neste catálogo, eles lançaram também batons de acabamento matte. Veio o Matte Melon, que é esta cor aqui. Eu ainda não o experimentei, não sei se eles são mesmo matte, se não. De seguida temos o Matte Grape, que eu achei esta cor lindíssima. Depois, o Matte Fuchsia, que é outra que eu fiquei apaixonada. Eu antes não gostava muito de batons com acabamento matte, mas hoje em dia já gosto mais. E o Matte Ruby, que é o vermelho. Da Color Trend, tinha ficado em falta porque estava esgotado este batom aqui, que tinha saído para o Dia dos Namorados, que é o Lovable. Que é este tom assim. Depois, lançamento da Color Trend. Isto não é bem um lançamento, eu já tenho alguns destes, mas agora saíram novas cores. E eu comprei o preto outra vez, não sei para quê. Mas, pronto. Estes são eyeliners tipo assim em cajal. Este é o First Mate, que é um preto matte. Depois temos este verde lima, que eu achei lindíssimo, que é o Ancher Matte. Temos um preto... preto não, castanho, que é o Sailor Brown. E depois este aqui é o Night Star, que é um chumbo muito escuro, quase preto. Por fim, a nível de lançamentos de maquilhagem, tenho quatro hidratantes com cor para vos mostrar. Que são também da Color Trend, são os Color Smoothies. Este é o Pink Pucker, eles vêm assim nesta embalagem. Este é o Pink Pucker. Depois, o Ruby Rush. O Fuchsia Flash. E por fim, o Coral, que é o Coral Crush. Depois, comprei bijuteria. Já há algum tempo que eu não comprava bijuteria da Avon. Comprei estes três anéis. Assim, que cada um traz uma pedrinha. Que eu achei muito cheios. Isto aqui não foi uma compra, foi uma oferta... Foi um brinde que eu ganhei por ter atingido lá um escalão qualquer, que eu não sei bem. E eu não sei se vou ficar com isto ou se vou vender ou deixar para subtear, por isso é que ele ainda está ali todo arrumadinho. Comprei um relógio. Que ele é assim preto e prateado. Eu já andava há muito tempo do olho nele, só que achava um bocado caro e depois ele foi para aquele catálogo que é só para o revendedor e eu decidi comprar. E comprei este conjuntinho, que vem com três pares de brincos e dois colares. Que eu achei lindíssimo. Estes brincos em forma de girassol são o máximo e depois as borboletas. Eu achei lindíssimo. E a caixinha também é muito gira. Gostei bastante deste conjunto. Por fim, da Avon, comprei uns cursários. Especiais para desporto. Por acaso, deixa até a parte de trás. Eles são assim, vem com esta banda aqui, bem larga. O tecido é bem leve e bem maleável. E depois eles são, tipo, até um bocadinho abaixo do joelho. Da Avon foi tudo. Depois vou mostrar as coisinhas que comprei na Yves Rocher. Na Yves Rocher eles lançaram uma nova gama de base, pó e corretor e iluminador. E eu comprei. A base é a Juventude Radiante. Que ela vem assim nesta caixinha. E eu comprei na cor Beige 100. Que é a cor mais clara, já que eu sou albina, não é? Ou quase albina. Que é este tom aqui. A embalagem é muito elegante. Assim com este em dourado e tal. Achei bem giro. E ainda não usei nada. Comprei o pó. Que é o pó rejuvenescedor na cor 200 Tente Clair. Que a embalagem também é giríssima. Vocês agora acabam de ver tudo o que isso passa do outro lado. Que ele vem com o pó e com o pincel. E depois comprei o corretor e iluminador. Que é a Radiant Youth Concealer Pen. Na cor 0.2. Que não diz aqui mais nada. E ela também ainda não está usada. Como vocês podem ver. Da Yves Rocher foi só. Depois eu fui à Kiko. E vi lá estas Color Shock Long Lasting Eyeshadow. Que são da nova coleção. E trouxe duas. Elas custaram 6 euros e pouco. E eu fiquei do olho nas outras cores. Mas estas como eram as que eu queria mais. Eu trouxe-as logo com medo que os botassem. Então eu trouxe a... Saint Innocent Rose. Que ela vem assim. E é... Esta cor aqui. Ela é um champanhe rosado. E depois trouxe a 105. Adrenaline Lime. Adrenaline Lime. Vem nessa embalagem. E ela é assim. Isto é uma cor difícil de escrever. Mas ela é um branco. Com reflexos dourados. Meio esverdeados. É muito, muito bonita. Foi só na Kiko. Depois da Catrice. Encontrei. Encontrei. Leap Liners. Em promoção. E eu comprei. Este mês até comprei vários Leap Liners. Porque era coisa que... Eu tenho muito pouco na minha coleção. Porque eu praticamente não uso. Esqueci-me de usar. E então. Estes aqui foram todos comprados. Em promoção. E custaram 2 euros cada um. Este é o 070. Da Roof Is On Fire. Que é... Uma espécie de vermelho. O... 010. Chocaholic. Este é o mesmo indicado para mim. Este eu já usei. Ele está um bocado porco. Chocaholic. O 20. Nude Religion. Que é outro tom de nudo. Mas... Mais escuro que o outro. O... 050. Oudio. Que é ainda outro tom de nudo. Mais escuro e mais acastanhado. 060. Very Berry. Que é cor de frambuesa. E o... 080. Red My Lips. Que é outro tom de... Vermelho. Continuando na Catrice. Eles aqui no Wells já têm os novos lançamentos da marca. E eu comprei este Long Lasting. Eye Pencil Waterproof. Waterproof. Na cor sem... Pearly Bird. Pearly Bird. Que é um tom de... Nude. E estes lápis da Catrice são muito bons. E eu comprei para usar na linha d'água. Vocês já sabem que eu sou fã destes... Deste género de lápis para a linha d'água. E depois comprei uma máscara. Que é a Glamour Doll. Curl and Volume Mascara. Que também é lançamento. E comprei ainda uma base que é a Almatus na cor 0-Light Beige. Da Catrice foi só. Depois comprei coisinhas da Essence. Que foram poucas. Comprei os lip liners da marca porque como eu já disse eu quase não tinha lip liners. Este aqui é o 0-6 Satin Malve. Que é a cor que está aqui na... Mas eu vou abrir. O... O 10 Femme Fatal. Que é vermelho. O 0-7 Cute Pink. O 04 Honey Bun. O 11 In The Nude. O 03 Hot Chocolate. O 08 Red Blush. E por fim o 05 Soft Berry. E por fim da Essence comprei esta Multi Action Mascara Blackest Black. E da Essence foi só. Depois eu fui a MAC e comprei 4 produtinhos. Não resisti. Comprei 2 de uma edição limitada que eu não escrevi o nome então esqueci-me. É o que há. Eu sou um bocado distraída. Então comprei um Extra Dimension Skin Finish na cor Fairly Precious. E esta coisa é qualquer coisa de muito, muito bonito. Não digam que não. A sério. Isto é lindo. E depois comprei da mesma coleção o blush na cor Autoerotic. Que é difícil de sair o nome. Que é assim. Ah, eles são tão giros. São mesmo bonitos. Eles têm um glow diferente. São mesmo giros. E depois comprei 2 batons que eu já queria há bastante, bastante, bastante tempo. Comprei o Rebel. Que é de acabamento satin. Porque ele é assim. Este batom é tão bonito. E comprei o Up The Amp. Que é outro roxo mas mais clarinho. De maquilhagem e cosmética. E isso foi tudo. Agora tenho para vos mostrar 4 partes de sapatos. 3 que eu comprei na Separto. E um que eu tinha comprado no eBay tipo ano passado e chegou agora. Porque teve preso na alfândega mas eu não paguei nada. Então, na Separto foram sandálias. As primeiras que comprei foram estas aqui. Da Timeless. E eu assim que as vi lá fiquei completamente apaixonada por elas. Elas são tão, tão, tão giras. São o mesmo tipo delicadas e femininas. Não sei. Há uns anos atrás ninguém me viria a usar este género de sapatos. Mas pronto. As pessoas mudam, não é? Deixem-me só fechar aqui a caixa. Depois comprei uma Esmel. Que é a gama mais barata da Melissa. E eu assim que vi este... Isto não é bem umas sandálias. Uma espécie de Sabrinas. Eu fiquei completamente apaixonada. Já vi também em beige. Mas eu como já tinha comprado aquelas beige e outras que vos vou mostrar. Decidi comprar preto. E elas são tão, tão giras. São mesmo giras. E por fim, na Separto. O outro que comprei foi da... Monimuth. Que foi assim... Isto não é uma espécie de Sabrinas. Não sei bem explicar o que é isto. Que também são a minha cara. Que elas são assim. São todas fechadas à frente. Isto é bom para quando começa a primavera e no outono e assim. Eu não tinha nenhum sapato deste género. Depois tem esta tira aqui no pé que eu acho linda. E aqui a parte da frente é gorgeous. São mesmo lindas. E por fim, o que eu tinha comprado no e-bay que só chegou agora este ano. Tipo ao fim de quase três meses. Foram umas botas. Uns botinhos. Elas foram super baratinhas. Que são estes botinhos assim. Elas são o... Elas aí estão a aparecer com umas tipo... Não sei se é da câmara. Mas elas estão a aparecer aqui com umas tipo umas manchas brancas. Mas elas não estão manchadas. Elas são o 39. E... Ficaram um bocado apertadas. Não é que eu não as consigo usar. Eu consigo usar. Só que elas ficaram um bocado apertadas. Eu já devia ter aprendido. Porque já é a segunda vez como acontece isto. Quando compramos sapatos assim no e-bay que venham da China, do Japão e assim. É sempre melhor comprar um número acima. Porque as chinesas têm... É pequeno. E o 39, 40 deles é pequeno. Portanto... Aliás, todos os números deles são pequenos. Por isso convém sempre mandar vir um número acima. Eu cometi o mesmo erro outra vez. Mas estes felizmente consigo usá-los. Já os outros que tinha encomendado. Que eram uns muito cheiros. Tipo slippers em forma de gatinho. Tive que os dar. Porque eu não consigo usá-los. Mas estas eu consigo usá-los. E elas são assim todas pretas. Têm aqui a sola vermelha. E aqui um fecho. E são bem confortáveis. E pronto meninas. Isto nem parece um vídeo de compras. Meu. Foi tão pequenino. Mas eu estou mesmo a tentar. Acho que é sim de mostrar uma coisa que isto não foi uma compra. Foi uma amostra que me deram na Body Shop. Quando eu fui lá comprar umas coisas para enviar à Liliana. Que foi aqui este... Este redutor de poros da gama Seaweed. A menina quis me dar uma amostra do da Tia Tree. Mas este eu já tenho. E eu disse que não gostava muito do cheiro. E depois ela sugeriu-me este. E pronto meninas. Foram essas as coisinhas que eu comprei durante o mês de Fevereiro. Acho que me cortei melhor. Estou-me a tentar cortar melhor. Porque eu já tenho imensas coisas. Não tenho necessidade de comprar mais. Tenho imensa maquilhagem. Imensos sapatos. Imenso tudo. Mas pronto meninas. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Que se tenham divertido. Não se esqueçam de comentar. Subscrever. Avaliar. Visitar o blog. Essas coisas todas. E tchau. Beijinhos.